Eu quero fazer esse negócio hoje, eu quero fazer um novo inferno Nihil Nihil era o tipo de inferno que não deveria existir Reio arejado e frio para outros Dizem que deveria ser um tipo de protótipo de inferno Vindo de algum lugar do céu Mas os demônios mentem, então não tem muito como saber a verdade Vamo lá Já to com meu set de sonhos E... qual é esse daqui mesmo? Ah tá Que negócio é esse daqui? Parei que eu desequipei a parada Let's go Fala ai McCree Ou não Então lá estávamos O que eu desequipei a parada O Senhor, você nunca vai se levantar no céu por tão longas que eu rulei. O que é que... algo estava errado. Quer dizer, o juiz disse tudo, mas... ele não estava certo. Não, eu não perco a propriedade. Porque o céu... você mentiu. Mas, por causa dos céus, eu acredito em você. Agora, lenda-me sua ajuda e eu vou colocar esse upstart no seu lugar. No nome dos céus, eu me sujeito à desilusão. Não faço ideia do que está acontecendo, mas está bonito. Naquela época, minha mente ainda estava muito fechada para ver o que estava acontecendo com o céu e o juiz. Mas o que com os anjos aparecendo... Essa história sobre algum personagem conhecido como o Hellsinger derrotando um Archangel... Não parecia tão louco para ninguém mais. Porque eu tentei jogar o 1, mas o 1 achei horrível. Eu desisti de jogar. Mas o 2, a mira é muito gostosa de jogar. Um dia eu pego para jogar ele. Dissolution. Bem, esse passado é o primeiro ali. Fala só a essa. Não sabia o que estava enchendo e a�. Bem, aisas passando tudo. Agora sim... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amaldito. Tchau. 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 E aí, é osso. Vamos lá. O horror está mal concentrado, velho. Pode pular isso que a gente já sabe. Primeiro para aquecer, né velho? Aquecer. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Só uma delas, Tomadona. Então, descoperi. Eu vou perder todo meu poderzinho. O Senhor está morto! O Senhor está morto! O Senhor está morto! Seu derrota está ordenada! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Pelo visto cai pra fora do mapa Mas eu não respawno o bicho Pelo visto cai pra fora do mapa Mas aqui possui primeiro Provo mesmo Tchau. 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 Pelo amor, quero que seja normal. Agora, por favor, que o boss não bugue. Meu amigo tá foda cara. Parece a Trace? Ah, a Trace voltou no tempo né, porra. Tracer, na verdade. Essa aqui não voltou no tempo, não. Tá, vou pular que eu já vi tudo que essa mulher já faz. Só não buga, hein, minha filha, por favor. Mas eu vou pular. Esse mundo é um dos olhos. Blonde a luz e brilho. Fringe a corração. Não acusado, não acusado. Will you shatter a luz? Define a luz e a luz. 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 O que é isso? Pelo seu tempo aí, meu filho. Pelo seu tempo. O que é que você agora? O que é isso? 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 O que é isso?